Boa tarde, pessoal. Meu nome é Romulo. Foi o Henrique que me jogou nessa fogueira aqui. Estou trabalhando com ele nesse projeto, que é o Echo Funds. Eu estou aqui rodando pela Python Brasil como aprendiz de Python, mas nesse momento aqui eu estou como gerente de projeto e cliente de vocês. Eu sou formado em Relações Públicas, trabalho numa ONG ambiental com esse projeto, o Echo Funds, fora outros projetos. Esse projeto é o seguinte, ele é um portal da Rede de Fundos Ambientais da América Latina e Caribe para mapeamento de fluxos de investimento e conservação na natureza. Três anos atrás, quando eu assumi esse projeto, ele era um projeto legado em PHP, usando o Symfony. Eu não via nenhum problema em ser em PHP ou sem Symfony, mas eu vi um grande problema no código do projeto, porque ele não funcionava e eu tinha alguma noção de linguagem de programação, porque há dez anos atrás eu cursei um ano de ciência da computação, então são Relações Públicas e gerente de projeto já meio esquisito. Fui web designer durante a faculdade, daqueles que fazem flash e HTML tosco. Eu assumi esse projeto, falaram, negão, esse código está ruim, faz outro. Quer dizer, não falaram faz outro, eu falei, tem que fazer outro, depois de dois anos discutindo com a diretoria, a diretoria mandou fazer outro. E o que ele faz? Cadastra organizações, cadastra projetos vinculados a organizações e cadastra investimentos de uma organização ou projeto para outra organização ou projeto. Uma coisa bem simples a princípio, ficha de registro, vincula projeto à organização e o investimento é uma transferência de dinheiro entre organizações, que pode estar vinculado a projeto como uma segunda camada de interação. Para que serve? Ele serve para otimizar o investimento em projetos de conservação ambiental de forma territorial e temática. O que isso quer dizer? Que os projetos têm temas, as organizações têm tipos, os investimentos também têm tipos e você consegue organizar por tema. E territorial, porque aparecem uns pontinhos bonitinhos no mapa que me deram muita dor de cabeça, principalmente enquanto eu estava trabalhando nesse projeto com o escopo fechado. Por que deu tanta dor de cabeça? Enfim, então para que serve? Para saber onde falta investimento e onde sobra investimento. Saber quem investe, quem precisa de investimento, quais linhas temáticas mais recebem investimentos e quais precisam de investimentos. Esse é o projeto. O que eu disse? Que era isso. No projeto de escopo fechado. Fizeram um portal gigante, com um monte de entradas, com fichinha que passava uma depois da outra, e com uma oportunidade de financiamento, que era tipo um CMS para eu cadastrar. Ah, agora a Moore Foundation está com crédito disponível para investir em projetos de educação ambiental ou qualquer coisa do tipo. Enfim, criaram um portal gigante, muito bonito, design e tal, mas a implementação não deu certo. Por quê? Porque não fechou a conta de preço, prazo, qualidade e escopo. E como é? É assim agora, assim que está ficando. Isso era uma das telas, era só essa tela do mapa, clicando lá em cima em mapa, ele vinha mais ou menos pra essa tela, e a tela não funcionava. Mas isso aqui é o core do projeto. Essa tela era a tela que tinha que funcionar. E ela não funcionava porque... Opa, volta. Porque o escopo do projeto era mais ou menos isso, em quantidade de páginas. Oi? Então, não foi o contrato. Por quê? Eu cheguei com um problema. Eu falei, eu preciso de uma solução pra esse problema e eu sei o que eu quero. E é mais ou menos o que o projeto está sendo implementado agora. Mas, quando eu expliquei qual era o meu problema e pedi uma proposta, o comercial da empresa me vendeu cinco vezes a minha solução. Então, o escopo agora, eu não sei. Eu sei que ele vai ser implementado com qualidade. Foi isso que me venderam. Uma coisa que resolvia meu problema, que a qualidade era boa, que tinha muito mais filtros do que eu esperado, que o prazo e o escopo não eram factíveis. Eu queria isso. Essa cena é clássica. Muita gente tem esse quadrinho. Uma coisa que resolvesse meu problema, que a qualidade era testada, que não tem muitas features, que o prazo era factível, que é inteligível, replicável e estendível. Que não era o caso do código do projeto que o Henrique recebeu. Por quê? Porque nessa altura do campeonato, um projeto que deveria durar seis meses, durou um ano e... Acho que já estava em um ano e dois meses, mais ou menos. Quando eu resolvi procurar entender por que aquele projeto estava errado, resolvi procurar entender de Django, entender de Python, porque foi uma ideia que eu dei para a empresa que eu contratei. Falo assim, poxa, tem um tal de Django, um tal de Python, eu acho que ia ser maneiro se vocês desenvolvessem usando isso. Eles toparam. Isso, já com a empresa que me mostrou aquele grande escopo. O primeiro sistema PHP legado, eu não tenho nem print dele, eu acho que qualquer lembrança que eu tive dele, eu fiz questão de fazer terapia e esquecer. Mas aquele outro sistema começou a ser desenvolvido. As telas apareceram, mas as features estavam quebradas. A preocupação da empresa foi entregar meu escopo, foi tentar cumprir um prazo, mas a qualidade foi lá embaixo. O programador entendia alguma coisa de Python, mas não conhecia nada de convenção de Django. Não sei se você concorda com isso. Que o Leo estudou o código para cá. Então ele não perdeu tempo e não teve compromisso com a qualidade de projeto. O que aconteceu foi que uma hora as entregas pararam. meses sem uma entrega, sem um deploy, nada. E até o momento que a gente quebrou o contrato com eles, porque eu tinha ouvido falar de uma tal de metodologia ágil. Um cara virou para mim e falou isso, que quatro variáveis impactavam no meu projeto, que era prazo, preço, qualidade e escopo. E aí eu fui conversar com o Henrique e o Henrique falou assim, eu não vou fechar o escopo não. Eu entendi porquê. Mas é uma decisão muito difícil para um cliente tomar. Porque o que o cliente quer? Ele quer previsibilidade de escopo. Ele quer saber qual é o escopo. Ele quer que tenha qualidade. Ele quer que o preço seja previsível e que o prazo seja previsível. Às vezes ele não quer nem que seja barato ou caro. O que é muito importante para o cliente, muitas vezes, é ser previsível. É uma coisa um pouco difícil em metodologias ágeis. Você sabe que vai ter alguma coisa, você não sabe exatamente o quê. Isso vai ser repriorizado. E em qualquer empresa mais tradicional que você chega, o fornecedor propõe para a empresa, a empresa não compra. O gerente de projeto, que viu isso e acreditou e já falhou em outros projetos e quer fazer o próximo assim, quer fazer. A empresa também não compra. Aí ele vai apelar para a diretoria. A diretoria não compra. O jurídico não fecha. Ninguém assina contrato. É muito difícil trabalhar dentro de uma empresa em modelo tradicional sem fechar um escopo. E isso gerou problemas em talvez 90% dos projetos de web que eu vi acontecendo onde eu trabalho. A primeira vez que começou a acontecer alguma coisa e falasse assim, agora está rolando coisa nova, está mudando coisa ali, estou vendo toda semana, um comitê novo. Foi quando eu adotei metodologia ágeis. A gente falou, não, vamos priorizar. Ah, como é que eu consegui isso com a empresa? Está gravando? Droga. Basicamente, a gente fechou um escopo irreal. Um escopo que não condizia com o escopo que a gente planejava. A gente fechou o escopo como mais ou menos assim, a gente vai pegar o que está aí e vai fazer um deploy semanal. Vamos fazer um deploy automatizado. E o escopo é mais ou menos isso, com mais meia dúzia de firula, que a gente conversou, acordou e falou assim, não, isso aqui é garantido que vai rolar. De resto, reunião semanal, metodologia ágil, vamos implementar teste, tudo isso, entrou como escopo, como na verdade não é o escopo, é metodologia. Mas tinha que ter alguma coisa escrita e definida no escopo para o meu jurídico assinar. para a chefe da minha chefe assinar. Até a minha chefe eu consegui convencer. Passar dela foi bastante complicado. Então, o que escolher? Nesse caso, eu escolhi ter qualidade no projeto. Escolhi estar um pouco inseguro a respeito de todas aquelas features que não foi o que eu pedi no projeto original. O problema é que aí eu já estava... Uma dificuldade que começou a rolar na minha aceitação do projeto de escopo aberto, saber que ele ia ser enxugado, que código ia cortar, é porque eu já tinha visto aquela página cheia de features, aquela lista de três camadas de páginas, de tudo com autocomplete, tudo com select, tudo pisca, tudo brilha, tudo tem uma feature engraçada. e você fala assim, pô, vou ter que enxugar isso tudo, mas já está pronto. A grande sacada foi enxergar que não estava pronto. Não está funcionando, não está pronto. E esse é, às vezes, um grande problema do escopo fechado, onde o cara está preocupado em te adicionar features, que ele mesmo propôs, que o departamento comercial dele propôs para ele, para convencer a assinar o contrato. Eu já falei, beleza, vamos fechar, mas ele vai e me dá uma documentação gigante para eu chegar lá e, de fato, assinar. para eu estar encantado na hora do contrato de fato assinar. A minha expectativa era X, eles me ofereceram 10X. Eu cheguei a perguntar diretamente para o arquiteto de informação assim, você não gosta da sua equipe de desenvolvimento, você está chateado com eles para fazer eles desenvolverem isso tudo? Eu estava pedindo aquela página, a página do O que é? Eu estava pedindo aquilo. Eles me entregaram aquela página como uma das muitas páginas do sistema. Eu tenho até as outras aqui, mas eu acho que não é analisar o site em detalhe que a gente está. Então, é isso. Eu queria um peso previsível, um prazo previsível, um score previsível, uma sensação de qualidade. Muitas vezes o cliente quer. Está funcionando. Está no ar. Porque eu tenho... Eu jogo um pouquinho ali nos desenvolvedores e um pouquinho ali nos clientes e tal. entendo o que está acontecendo no projeto. Mas, na verdade, para quem eu mostro, a pessoa quer digitar e ela quer que a busca dela dê um resultado. Ou que o campo que ela clicou apareça certo. Como ele está fazendo, tanto faz. Muitas vezes, assim, se é um cálculo complexo que está dando um erro, muitas vezes o cliente nunca vai saber. ele teve a sensação de que o sistema está funcionando. Para ele, está bom. Mas, vocês sabem que bate na curva, onde um sistema com código mal feito cruza com um sistema com código bem feito, o código bem feito, a produtividade aumenta e o outro diminui. Chega num ponto que, se eu quiser parar o sistema e mobilizar ele naquele ponto onde eu tenho a sensação de qualidade e eu nunca mais vou mexer, talvez me atendeu. Se eu quiser evoluir esse sistema, não tenho como. Verdade? Então, de quem é o problema? Eu acho que o problema é do cliente, porque o cliente tem... Eu precisava daquele sistema pronto, ele está ficando pronto agora, acho que dois anos depois do prazo, um ano e meio depois do prazo que devia estar pronto. Isso é um problema meu. Não é um problema da empresa que eu quebrei o contrato com ela. Se ela teve que pagar a multa, se ela deixou de receber. Não é nem da minha competência pensar nisso. O problema é que eu ainda estou com um sistema que não está pronto. Agora, a empresa também tem que pensar antes de assumir o problema, antes de criar um escopo daquele tamanho ou antes de aceitar uma demanda por um escopo que ela não vai poder entregar. Então, acho que o problema do sistema é meu. Mas a empresa, se estiver comprometida a entregar um sistema que ela mesma não fez com qualidade, ela acaba ganhando um bom problema. Eu acho que vocês já devem ter passado muito por isso. Sim. Por quê? A empresa é compartimentada, para começar. Ela tem os designers, ela tem os arquitetos da informação, ela tem os desenvolvedores, ela tem o gerente de projeto e deve ter mais umas 17 pessoas na equipe servindo café. E aí, o que acontece? O arquiteto, ele olha e ele quer fazer a melhor arquitetura possível, linda, com todas as features. Ele passa isso para o designer. O designer vai e deixa aquilo tudo bonito, me entrega aquele JPEG. Aí, aquilo cai no colo da equipe de desenvolvimento. Para o designer, legal, de repente, ele perdeu um ou dois dias a mais para fazer mais um botão. O arquiteto da informação, talvez, perdeu um bom tempo pensando naquela solução. Mas, ele gerou uma demanda que não foi comunicada com os desenvolvedores, que, quando chegou para mim, foi aquela oferta da empresa. Um escopo daquele tamanho. Por um preço que eu já estaria disposto a pagar para ter o meu sistema funcionando. Nesse aspecto, eu acho muito complicado você debater muito a questão do preço com uma empresa. você pode conversar, entender, enxugar escopo para debater preço. Agora, debater preço sem fazer nada, sem aumentar o prazo, sem virar para o cara e falar assim, achei caro, é porque... eu estou falando que o cara não sabe cobrar o que eu não sei pagar, o que eu não sei entender o valor do produto. porque se o cara está no mercado e o cara está de boa fé e ele quer entrar no meu projeto, ele está cobrando um preço de mercado para fazer o que é feito ali. Então, eles aumentaram o escopo e eu só aceitei. foi uma coisa que não rolou, priorização. Agora a gente está com foco em resolver o problema, que é cadastrar organizações, projetos e investimentos, me retornar no mapa e tal. Então, a gente está priorizando. O trabalho está sendo refeito e trabalho refeito é tempo perdido. Não tinha teste o projeto. Ele queria feature na minha mão. e eu não estava cobrando isso dos desenvolvedores. Eu não estava falando que eu quero outra feature. Eu falei, não, eu quero que o desenvolvimento queira ser saudável. Mas talvez o vício de lidar com clientes que estejam sempre pedindo o feature seja tão grande e o costume do dono da empresa ou do comercial de ceder a esse cliente seja tão grande que eles estavam querendo me entregar uma coisa que eu não estava pedindo, porque é como a média dos clientes pedem. Eu falei, não, gente, tranquilo. está com um problema nesse local, vamos resolver isso aqui. Ah, precisa estender o prazo um mês? Pô, que pena, que droga, ruim para todo mundo. Eu vou perder dinheiro e você também. Você vai botar a tua equipe alocada mais um mês. Eu sei que você não quer isso, eu não quero isso também, então vamos conversar sobre o problema. Mas o projeto não estava saudável, porque o foco era entregar feature sem teste. Então o trabalho está sendo refeito. Foi ruim para mim, foi ruim para eles, porque eu não paguei o final do contrato, não paguei as maiores parcelas e os caras que já eram meus fornecedores de outras coisas, deixaram de ser. a entrega demorava muito, o deploy demorava muito, demorava a um ponto de que eu cheguei a pedir para o cara que empacota e faz o deploy para me mandar o zip, porque eu ia levantar na minha máquina, porque eu queria ver como é que o sistema estava. Cada vez que o deploy demora duas semanas para chegar, um mês para chegar, a minha expectativa é que muita coisa foi feita e não que foi adicionada uma feature ou foi tentado debugar uma coisa. Então, se a comunicação, pode ouvir, mas se a comunicação não estiver baseada em uma plataforma que está online e você vê que está mudando, ou que você vê no GitHub que está tendo o commit e você tem uma noção do tamanho deles, ou tem esse problema de privacidade, contrata um repositório privado no GitHub e põe alguém dentro da tua empresa. Não sei, não é possível que uma pessoa dentro da empresa que contrata o sistema web não entenda uma vírgula de sistema web. Então, em algum lugar o cliente tem que estar vendo uma evolução. Senão, a expectativa vale em cima quando chega o produto. Frustração é frustração para eu que sou o gerente de projeto que eu tenho que repassar para a minha chefe que tem que repassar para a chefe dela que grita com ela que grita comigo. E aí, como eu não sou um cara que gosta de gritar, eu ligo para a empresa e falo assim, pô, cara, pô, fiquei decepcionado com o teu deploy, me causou problema aqui dentro, a gente tem que conversar essa forma de trabalhar. Então, acho essencial esse deploy constante. E replanejar é possível, mas o planejamento deve ser sério. Não adianta a gente replanejar toda semana, falar, agora que eu estou trabalhando com o Henrique e a gente trabalha com um sistema mais ágil, ah, Henrique, agora eu quero o mapa. Ah, não, mas aí eu ligo para ele no dia seguinte, ah, não, eu acho melhor fazer o rodapé. Ah, não, acho melhor fazer o botão. Ou então, vou fazer metade do mapa, ah, o mapa não está rolando, vou fazer outra coisa. Não, o planejamento é sério. Planejou, é para cumprir. A prioridade mudou? Se a prioridade mudou, o planejamento muda. Se a prioridade se mantém a mesma, por que o planejamento tem que ser alterado no escopo? Essa frase foi bem legal que eu vi num blog do James Shore sobre desenvolvimento ágil, que é, os times dizem que eles são ágios, mas eles só estão se planejando e replanejando frequentemente. Ciclos pequenos e habilidade de replanejar são crenças, acredita-se que o desenvolvimento ágil dá isso para você, mas isso é recompensa, não um método. São times pseudoágios que comem sobremesa toda noite e pulam os vegetais, deixando de fora todas as outras coisas, que são realmente ágios, deixando eles de dente podre e gordo. Quer dizer, você não implantou teste, você não tem uma metodologia de validação, você não tem uma priorização boa, você não tem uma definição do escopo adequada, não adianta você planejar e replanejar, você vai se planejar e replanejar por três anos. Três anos não é ágil. É ágil, não sei, é menos que três anos. Eu acho que... Outra coisa que eu tenho visto nos projetos de escopo fechado e passei a ser um cliente que defende escopo aberto é que riscos são custos e risco pode ser monetizado. Eu posso saber quanto eu vou perder a cada mês que aquilo não estiver publicado e eu posso assumir esse risco ou eu posso tentar passar para o meu contratado. Se eu passar para o meu contratado, ele vai cobrar. Só isso. Se eu tenho o meu risco que eu imagino que seja 50 mil por mês e eu fecho o escopo com ele e ele enxerga que esse risco ele faz a mesma conta que eu, ele vai me cobrar 50 mil a mais. Então, um assume o risco e o outro assume o custo. Isso é... Eu acho que... que não tem como fugir. Tem que escolher. o gato ou o Kiko? O gato ou o Kiko? O gato e o Kiko também. E aí, só para... Como estou falando para um público de desenvolvedores, falar umas dificuldades gerais, técnicas do projeto. E aí, se você discordar de mim ou concordar de mim, você fala, que é a falta de convenção na organização do código. o código estava completamente espalhado, as views tinham 150 linhas, 200 linhas. O que era manager não estava onde é manager. O que era... Enfim. Para tentar resolver um problema de lentidão em uma parte, foi usado SQL Raw, que não deu o mínimo impacto de performance. como eu virei para o cara e falei, cara, eu não sou desenvolvedor, mas eu acho que isso não vai impactar a performance, porque eu acho que isso não é o problema. Ele falou, não, não, é isso sim. Eu falei, beleza, então, vou ser o desenvolvedor, vou confiar no seu trabalho. Não deu impacto. A gente começou com um banco de dados que veio, que foi melhorado daquela primeira aplicação Symfony, mas não era 100%. E o cara deu um inspectDB, jogou aquilo para dentro de models e começou a programar. Em uma semana, ele tinha metade das telas no ar. Depois disso, nunca mais foi rápido. A gente refatora model até agora. O SQL Raw exagerou, muita dependência desnecessária. Ah, legal, o Jungle vem com as baterias, o Python vem com as baterias. Então, eu acho que eu vou botar aqui a Eletronorte para rodar esse meu notebook, porque tem bateria para cacete. Vou pegar o, botar uma usina inteira para o notebook. Não, espera aí. Vem com algumas baterias e as baterias cobram um custo. A gente tinha um monte de dependência, tanto do Beautiful Soup, que a gente tirou, o Jungle CMS a gente está tirando. E uma que é a mais legal, que o Felipe, que está trabalhando no projeto, também é aquele que ele mais gosta, que é o Matchplotlib, que estava instalado no projeto só para gerar uma paleta de cores que era usado num mapa de calor do mapa. E que era mais ou menos, eu acho que era mais ou menos aí onde estava uma perda de performance brutal do site. E, outra coisa, o prazo sempre apertado. Por que sempre apertado? porque parou de andar. Então, qualquer replanejamento, vamos ser ágeis e planejar e replanejar, a metodologia deles é do Scrum, a culpa é do Scrum? Não, a culpa é do Scrum, feito em parte. Scrum inteiro, tudo bem. Então, o prazo estava sempre apertado, porque eu sempre tinha que replanejar para daqui a 20 minutos, para daqui a uma semana, para daqui a dois meses. Ah, não está funcionando agora, já devia estar funcionando há dois meses, então tem que funcionar em 15 dias. A conta era do meu deadline, a conta não era do que precisava ser feito para, de fato, o projeto andar. E é basicamente isso. Obrigado. Porque risco é custo, e você, geralmente, como cliente, tenta transferir o risco para o seu fornecedor. E é tranquilo, ele pode assumir o risco, mas ele vai cobrar por isso. Então, a chave, que eu acho que foi quando o pessoal lá aceitou a imposição de que não vou fazer uma proposta com escopo fechado, de jeito nenhum, foi quando o contrato tem duas páginas e tem uma cláusula muito clara. Todo dia em que há trabalho, há deploy, você vê todo dia a evolução do sistema e, a qualquer momento, você pode acordar, dar um surto e falar assim, você é feio, não conseguiu emagrecer, então, não quero trabalhar com você, cancela o contrato e você não paga nada. Então, nisso, elimina um risco, que você não tem que pagar um grande adiantamento ou fechar um contrato. Não, você vai pagando, vai fazendo o processo de cobrança, o que foi entregue, você paga. Se você surtar e não quer o projeto ou mudou a empresa e tal, você não paga. Agora, por que isso é fácil de fazer? Porque, trabalhando em rede, não tem custo patronal, você não tem que pagar a sala de ninguém. Está todo mundo compartilhando resultado e risco. Então, você não tem o problema. O lance do cara cobrar o que você paga depois é falar assim, ah, não, você não pode cancelar porque tem a multa de cancelamento. É porque ele tem salário para pagar, quer o projeto que aconteça ou não. Só que, em rede, você não tem esse problema. Então, fica muito fácil, fica tudo muito mais simples. Você não tem que fazer artimanha para convencer ninguém. Esse projeto foi o Rômulo, ele chegou através do blog? Não, foi do... Acho que eu... Em determinado ponto, eu estava desesperado, os caras não conseguiam mais entregar, eles falavam, vamos contratar um cara extra, temporário, só para resolver teu projeto, especialista. E não conseguiam contratar, eu entrei na lista Python Brasil, entrei na lista Django Brasil, eventualmente, recebi o e-mail do Welcome to Django, fiz o curso Welcome to Django, e, enfim, foi... Achou uma merda. Aí foi que perguntou, cara, você não quer fazer isso, não? Aí eu falei, bicho, faço, mas eu trabalho de um jeito diferente. Está disposto? E aí, a gente conversou, na verdade, acho que eu passei você para falar com o Felipe, eu não estava com o tempo, aí não rolou e tal, e depois você foi, insistiu, a gente conversou, porque os caras queriam contratar a gente para trabalhar para o projeto. Eu falei, isso não faz sentido. E aí, na verdade, depois você voltou com o problema, e aí eu conversei contigo, e a gente bolou, fiz uma proposta de trabalho, eu tenho um CNPJ, a empresa, pode me dar uma fiscal normalmente, uma proposta de trabalho, e fiz um convite ao Felipe, Felipe Cruz, que é grande amigo da comunidade Python, cara, tem esse projeto, você está afim de participar? Porque lá no Rio a gente faz muito isso, é como se fosse uma grande cooperativa, a gente se organiza em rede, compartilhando sempre resultado e risco. E a gente decidiu fazer junto o projeto e está super tranquilo, 14 semanas o projeto está indo no ar, acabou. Semana que vem acaba e está tudo certo. E basicamente, foi entrar ali na Python Brasil e olhar esse código fonte, um ano depois me botou aqui. Tento. Agora é parte da rede. Agora é parte da rede. Mas é isso, gente. Algum comentário, alguma pergunta? Alguma pergunta? Então deve estar todo mundo com fome, né? Obrigado.